Mas eu me lembro muito que a gente era muito conectado, assim, como a família mesmo nessa novela. Então tinha esses laços muito fortes da Lucinha com a Cristiane, com o Guilherme. Então misturava um pouco, assim, as relações da vida real com a novela. Acho que por isso que também ela fez muito sucesso. Porque eu acredito que o sucesso dos bastidores imprime. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Muitas novelas que às vezes não dão certo, às vezes você não... Às vezes não tá conectado ali mesmo, sabe? Então acho que a viagem foi isso, foi uma conexão muito grande. E que bom que você ama, e que bom que eu tô... É perfeita. Às vezes eu sinto raiva da Bia, às vezes eu sinto raiva da Bia. Bom, eu fui e apanhei na rua nessa época. Você apanhou pela Bia? Ela era muito revoltada, ela maltratava aquela mãe, era uma coisa horrorosa. E aí eu andava no shopping, uma vez uma mulher bateu de bolsa, assim. Você não pode falar assim com a sua mãe e tal. E a minha mãe do lado, né? Minha mãe da vida real. Assim, não, não, é minha filha, ela não é a menina da novela. É sim! É sim! Apanhei várias vezes na rua. Meu Deus, por causa da Bia. Flávia apanhou por causa de Cristina, a mulher queria pegar no cabelo dela no supermercado. Só que eu tinha 14 anos, né? Sim! Então pra mim aquilo era uma confusão, uma doideira, imagina. E ela é só uma adolescente, né? Se você olhar hoje em dia, ela é só uma adolescente. É chata, é chata, mas ela é uma adolescente. Ela quer o pai, ela lá... Cheia de conflitos. Sim, sim, que doido que era, né? Porque a novela como é profunda, né? A TV como é profunda, mas como os personagens entram de um jeito... Como as pessoas se envolvem, né? Com as histórias das novelas, com os personagens da novela, que nada mais são do que um retrato da vida real, né? Olha a novela... Vai, vai, meu amor. Só um parêntese. Porque eu só voltei a assistir, eu já assisti acho que umas quatro vezes. E aí na pandemia eu fiquei um pouco engatilhada, falei, não tá me fazendo bem. E aí recentemente meu pai faleceu e eu tive vontade de assistir a viagem só por causa disso, pra poder compreender o que tava acontecendo. E aí eu falo, a novela começou depois que o Alexandre morre. Quando ele morreu, eu comemorei. Falei, gente, o Alexandre morreu, agora vai dar tudo certo. E você começa a entender, assim, isso é uma das coisas mais incríveis que eu acho de novela, porque o brasileiro consome muito novela. Mas faz sentido pra gente aquela história, tipo, se assiste a uma gêmea, você fica... Sim, menina, acho que é só a reencarnação de não sei quem. A uma gêmea tá bombando de novo porque fala de matemática também que fala da mesma coisa da viagem. Eu acho, e eu acho que a novela, a viagem, ela tem esse lugar de quando você pode ver várias vezes, que você pode ter várias percepções, vários entendimentos diferentes conforme a sua... Uma espécie de compreensão do desconhecido. Assim, essa temática espírita, ela traz isso também. O nosso lar, eu conheço gente que viu dez vezes, porque quanto você vê de maneira diferente, tem uma perspectiva diferente sobre aquilo. É muito inteligente, né, esse olhar do mundo, da vida, da vida após a vida. Então, eu acho que tem isso, a viagem tem esse entendimento diferente. E o nosso lar bombou também. O nosso lar bombou também. Bombou nos cinemas. Ou seja, de novo, a prova que o público tem interesse em saber sobre isso. Tem. E o nosso lar, por exemplo, é um filme que mesmo tendo essa temática, eu conheço muita gente que não é espírita, né, que não tem essa... e que não tem nem esse interesse na vida, mas que assiste o filme e ama, porque o filme não é sobre uma religião. O filme é sobre uma mensagem, sobre uma relação humana, sobre perdão, sobre relações, sobre o que você está fazendo enquanto você está vivo, o que você está deixando, qual o seu legado que você está deixando... O que Fernanda Rodrigues não perdoa? O que eu não perdoo? Ah, eu acho que mentira. Disse que eu falei que eu não minto, porque assim, eu sou uma pessoa que é difícil você brigar com você. Agora, mentira é uma coisa que me decepciona muito, que eu não sei se eu conseguiria de novo. Porque eu acho que a pessoa que mente, que te engana, ou que não te fala a verdade, né, que não é honesto com você, essa pessoa, ela tem problemas de caráter mesmo, assim, sabe, ela vai mentir uma, ela vai mentir duas, ela vai mentir sempre. Então, tá aí um negócio que eu não... difícil colar esse vazinho. E Fê, você é uma mulher moderna, contemporânea, a roupa futurista. Isso foi pra vir aqui. Você tem um localzinho que seja o contrário dessa mulher, assim, não sei como é que eu posso traduzir isso. Onde é que tem esse antagonismo da Fernanda que eu vejo aqui prototipada? Olha, assim, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito simples, eu amo as coisas simples, ó. Sim, sim. O que me faz mais feliz nessa vida são coisas simples. Nada, assim, que eu precise de muita gente, ou de muito dinheiro, ou de muito luxo, nada, assim, eu gosto muito... Óbvio que de vez em quando eu acho legal fazer uma coisa luxuosa, ou encontrar muita gente, ou colocar uma coisa... Ou me dar o direito de me dar uma coisa legal pra caramba. Ou me dar um presente um pouco mais caro, tudo certo. Mas na vida, no dia a dia, as coisas mais simples são as que me fazem mais feliz. Ah, que ótimo. E você encontra isso no Raul? Sim, exato. Raul é muita essa pessoa. Raul é muito essa pessoa. Você se conhecendo em negócio da China. Outro dia eu mandei uma mensagem pra ele que eu fiquei muito orgulhoso do trabalho que ele fez no show da Madonna, como diretor-geral. e é muito louco, porque a gente sei lá, 10, 15 anos atrás, tava jogando bola ele ainda como ator num ritual de passagem pra diretor jogando bola na casa e um amigo em comum e aí, de repente agora ele tá numa posição tão potente tão interessante e continua a mesma pessoa mas é isso, acho que a gente tem isso muito parecido e por isso que acho que nossa história deu muito certo esse negócio da China não foi da China não conheceram na novela como é que foi? conta pra mim acho que eu nunca falei com você, perguntei pra vocês quem é que mandou o primeiro direct, vamos chamar assim a gente tinha amigos em comum então a gente convivia tinha amigos em comum, convivia assim como amigo, foi ficando amigo então assim, começou de uma amizade e tal só que aí tem três versões tem a minha versão, tem a dele e tem a verdadeira mas a minha é a verdadeira qual é a mais romantizada? qual é a mais romantizada? ele fala que eu me apaixonei por ele na novela e aí fiquei lá mandando mensagem pra ele mas é mentira ele se apaixonou por mim ó, nessa novela daqui essa novela que chamava Lua Me Disse tá, tá que foi quando a gente se conheceu e ficou amigo sim e ele se apaixonou por mim desde aqui na minha na sua concepção, na sua história e aí depois a gente fez negócio da China e aí aí a gente já tava mais madura não tava namorando nem eles távamos livres e aí eu falei assim tá bom, agora então vou te dar uma chance e aí começou assim ele falou tá, então me dá uma chance brincadeira porque a gente era amigo e os amigos faziam essa pilha quem era o amigo que deu a pilha principal? Roberto Thalma roubou o diretor que faleceu né, uns anos atrás ele era muito meu amigo muito amigo do Raul e ele via muito essa conexão entre a gente das coisas que a gente gostava parecido do que a gente gostaria pro futuro não, e planos que a gente tinha de vida que a gente falava eu queria fazer isso eu queria encontrar uma pessoa assim assada e ele falava cara, esse cara é o Raoni e ele falava pro Raoni essa pessoa é a Nanda ele me chamava de Nanda essa pessoa é a Nanda e a gente ficava será, será e tal então ele foi um dos maiores incentivadores cupidos cupidos e foi bonito porque antes dele falecer eu contei que eu tava grávida do Raul pouco tempo antes ele conheceu a Luísa ele chegou a conhecer a Luísa e tal então ele ficou muito emocional de ter dado certo aquele casal que ele vislumbrou que ia dar certo é, enxergou em cena literalmente total que legal muito legal e que orgulhozão e vai fazer 15, 16 anos agora que a gente tá junto já e você cuida do Raul pra ele não enlouquecer, né? cuido porque o Raul é hoje uma pessoa que cuida de muitos projetos simultaneamente você fica atento com a saúde dele, né? fico muito fico muito atenta muito preocupada porque é isso ele é um cara que trabalha muito que gosta muito de trabalhar gosta muito do que ele faz então ele ele fica ali imbuído daquilo muito estressante o trabalho dele muitas vezes muita pressão muito projetos muito grandes, né? com o próprio show da madura tem a responsabilidade não, vários o show da virada que é o Rock in Rio tudo os festivais grandes festivais de música são todos muito grandes, né? então é muita coisa mas eu sou atenta e fico o tempo inteiro aqui, ó vamos se cuidar vamos fazer nosso ritualzinho porque isso aqui é um ritual, né? isso aqui é um ritual, né? de cura, né? é um ritual de calma a fazenda salvou a gente um pouco nesse lugar de levar na natureza porque esse lugar foi durante a pandemia foi durante a pandemia que a fazenda surgiu como cura pra vocês entre aspas e ela serve até hoje porque quando tá uma semana muito estressada acabou um projeto muito grande a gente foge pra lá fica lá uns dias na natureza respirando aquele ar puro já aí vocês tem o café juntos você tem ele na TV tem você com seus projetos vocês pensam em alguma coisa? já tentaram fazer alguma coisa juntos? já rolou? eu e a Flávia também tamo até a orelha de coisa juntos cara, eu acho muito legal vocês dois, sabia? mas tem que ter mas tem que ter uma inteligência emocional triplicada e você sabe que eu admiro vocês são um casal que eu admiro assim, que eu falo caramba, que legal eles trabalham juntos dá certo eles conseguem administrar e tal não acho que seja fácil não é é, eu acho que não é mesmo, gente não é trabalhar com Flávia e Alessandra não é fácil não, acho que trabalhar em casal de uma maneira geral, né é difícil pra caramba como não cruzar o circuito também não comprometer nenhuma coisa nenhuma e não acabar misturando as coisas e você pensa mais isso você pensa muito nisso quando você imagine fazer uma coisa com o Raul a gente fez antes que foram essas novelas mas depois a gente fez pouquíssimo a gente não fez muita coisa não e acho que é bom assim eu adoro ver o que ele faz de fora com admiração e incentivar e ele também e se verso, ótimo então acho que funciona desse jeito porque a gente também acaba fazendo isso mas tem momentos que a gente cruza muito talvez a gente experimente um dia mas não é uma coisa que a gente tem essa vontade doida de trabalhar junto até porque o diretor ele poderia colaborar numa visão de alguma coisa sua mas faz sentido também é, mas não sei talvez dando uma opinião sem ser diretor do projeto ótimo, talvez seja melhor assim sabe bota ele pra fazer consultoria do filme do Fazendo a Festa exatamente Fazendo a Festa um filme, uma série no Globoplay já estamos vendendo a ideia já dá um negócio Uau Tchau.